E no vídeo de hoje você vai ver as gambiarras do novo MacBook Air M2 para reduzir a temperatura. Reveladas as novas funções do novo óculos de realidade virtual da Playstation. E por falar em óculos de realidade virtual, o Oculus Quest 2, digo, o Meta Quest 2 vai ficar mais caro. Twitter culpa Elon Musk dos seus prejuízos no último trimestre fiscal e muito mais do Loopcast que começa agora! E vamos começando então o Júnior Nadege! Mais um! Podcast! Esqueceu? Como é? Não, eu quis fazer uma pausa dramática mesmo. Entendi, pausa dramática. Edição 364 começando mais uma vez que agora. Galera, agora é o final de julho, começa agosto, último mês. Antes do iPhone, dos iPhones 14. E agora vai abrir a porteira mais ainda. Já está a máscara aberta, mas agora vai vir com tudo. Temos vazamentos agora interessantes, pelo menos para os modelos Pro. Os rumores dizem que apenas os modelos Pro receberão um novo chip e que os modelos normais, o iPhone 14 e o iPhone 14 Max ou Plus, eles receberiam o mesmo chip do iPhone 13, o A15. E agora a gente tem informações desse A16 com relação ao desempenho. Primeiro que é uma novidade essa coisa de você segmentar o processador dentro da mesma linha. Isso já é uma coisa nova para a gente. Para a maioria das pessoas, antes que comecem, não vai fazer diferença. É ruim, né? Você ter um ano e você não ter nenhuma atualização no chip. Eu acho isso meio complicado. Quem for do 13 para o 14, será que vai ter alguma diferença? Mas eu entendo que a maioria das pessoas não vai perceber isso. Ainda mais se mudar design e se colocar uma câmera muito melhor, o pessoal vai querer mudar porque isso não faz diferença nenhuma ao processador, né? Ah, se sou um boy, não defendendo a Apple. Me poupem. Vamos falar aí desses rumores. Rumor de desempenho, né? Pois é, isso é muito louco porque como é que o negócio nem... Caiu? Caiu. Segura. Ó, nem lançou ainda o produto. Como é que os analistas podem fazer uma análise de desempenho? Me conta. Não, eu achei maravilhoso. A gente já tem alguns dados sobre o desempenho. Em termos de CPU, nós teríamos um acréscimo aí de 15% a mais. O que não é muito, né? Mas é sempre assim, é mais a GPU que aumenta. Aí a GPU, eles estão apostando de 25% a 30% a mais de desempenho. Isso. Sendo que, como sempre, nunca vai ter nenhum jogo, nenhuma aplicação por alguns meses que aproveita o máximo desse potencial. É difícil, muito difícil. Mas a... E na largura de banda de memória... A largura de banda de memória é uma coisa que vai fazer bastante diferença na linha iPhone 14 porque é assim, é algo que já existe no mundo Android, que fique bem claro. Mas eles estão mudando de LPDDR4 para LPDDR5, né? Aí a outra arquitetura, e a banda da memória vai aumentar 50%. Aí a gente tem um acréscimo interessante aí, né? E segundo os analistas, isso também seria necessário, corrobora com outro rumor, para você gravar vídeos em 8K. Parece que talvez tenha um sensor de 48 megapixels na câmera principal. Isso já foi, inclusive, corroborado por Mintiku. Ele falou que vai ter esse sensor de 48 mesmo. E aí, para você ter um sensor de 48 megapixels para gravar 8K, você realmente precisa de uma largura de banda um pouco maior. E assim, essa história que você falou aí, CPU aumenta por volta de 15%. Eficiência energética parece que deve aumentar uns 6%. A questão é, baseado nos fornecedores dos chips que é a TSMC, não é isso? A TSMC, eles fazem lá na litografia de 5 nanômetros, e parece que o último que eles trabalham chama N4C, eu acho, N4C, é isso? É isso aí, é isso aí. E aí, esse, baseado nesse tipo de chip, eles estão fazendo os cálculos aí para ter esse aumento aí. Tudo, obviamente, no campo das suposições aqui. Mas eu acho que é sempre assim, né? Uns 10, 15 de CPU, até uns 30 de GPU, nada que aproveita isso por um tempo. Mas a mudança da largura de banda da memória talvez seja o mais impactante, dependendo da aplicação. Exatamente. E aí, quando é que vem um modo Mac para o iPhone? Porque, pô, essa CPU está potente demais já. Ela está potente demais, inclusive... Vai superar o M1 com certeza. E você está pegando emprestado coisas que, né? Essa coisa do N4C aí, essas, o LPDDR5, tudo está no M1, né? Então, assim, é uma coisa que já deve... Aí agora, o que vai acontecer? Vai vir os M2 da vida, M3, e a linha A vai se aproximando do M1, vai virando... Enfim, vai ser uma onda que vai caminhar, né? Eu acho. A linha A é próxima da linha M? Não, ela é basicamente uma venda outra, né? A diferença é que a M é vendida online só, né? Isso aí é outro fabricante coreano. E, galera, antes de lermos os comentários, ó, só mais uma chamada aqui, literalmente. Assistam a live que nós fizemos aí do Huawei Watch Fit 2, que foi muito legal. Vamos deixar o link aí na descrição para quem perdeu. E também tem um vídeo aí no canal Hands-On desse smartwatch, que é uma das melhores opções aí do mundo Android, para quem quer gastar menos de mil reais. Realmente, ele é, ó, completíssimo. Assiste a live lá, a live está disponível aí, está disponível no feed aqui do canal. Então, vai lá, assiste a live. Tem umas diquinhas lá, inclusive, deve ter até umas oportunidades. Vai lá. Então, para quem quer desconto, vai ter a Bendy. Vai ter live da Bendy, não percam. Inclusive, olha o meu bracinho livre aqui, ó. Não percam aí, ó. Olha o meu bracinho livre. Vem, Bendy. Porque vai ter a Bendy, é essa que eu quero pôr aqui, ó. O meu bracinho está livre. Agora vamos aos Valeuses Demaises na net. Eu estou feliz porque a gente está chegando em quase 20 Valeuses Demaises. Mas está funcionando, a gente fala só Valeuses Demaises, Valeuses Demaises, Valeuses Demaises. Vamos chegar em 100 Valeuses Demaises. Outro dia eu falei 5, seria legal, 10, ideal. Foi 11. 17 hoje. 17 hoje. 17. Vamos aumentar esse número no Brasil. Olha aí. E Portugal também. Não dá para ler todos, mas muito obrigado a todos vocês que contribuíram. E vamos lá, vamos ler alguns comentários aqui, ó. O Leandro Veras falou que ele não tem assinatura de streaming. Torrent é vida e IPTV também. Ô, Leandro. Ok. Continue aí com a sua prática do crime. Deixa brilhar. Nossa. Mas eu não estou falando mentira. E continuando essa história, porque a gente perguntou, né, o serviço que a galera assina, ó, eu assino Star Plus, Disney Plus e HBO Max via Mercado Livre. Paramount Plus via Vivo Fibra, Apple TV Plus, Prime Video... Eu esqueci que eu assino o Apple TV Plus também na outra. Ah, eu também assino. E o YouTube Premium também. Eu também assino. YouTube não assino. Prime Video Global Play. Resumindo, só não o Netflix por motivos óbvios, né? Óbvios. Olha, a média, pelo que eu vi nos comentários, é 5 serviços. Que foi o que a gente contou aqui. É. Tem algumas pessoas que vão além, assinam de 8 a 10 serviços. Nossa. Tá sobrando aí, tio. Mas geralmente, quando tem Netflix no meio, é equivalente a todos os outros uns. A dica é pegar com promoção. Tipo, Mercado Livre, Vivo Fibra, igual o que a gente falou aqui. É que a Netflix não tem promoção, tem? Não. A promoção é se você não compartilhar a sua tela. Porque se você compartilhar com outra pessoa... Aí vira promoção. Aí vira... Aí, é. Não sei. O Tiago Lamborghini falou que assina somente o Apple One. O resto é no jeitinho brasileiro. Mas com esse sobrenome, Lamborghini, você podia assinar todos, né? Por favor. Sucesso ao loop. Valeu, Tiago. Valeu. O Neemias, masculin. Nosso querido, não se omita. Assina o HBO Max, Disney Plus, Star Plus pelo Mercado Livre e Prime Video. Aí, compartilhe a senha com os amigos e receba acesso a Telecine, Globoplay e Netflix deles. Um bom negócio, eu considero. E já pense em assinar o Apple TV e Paramount Plus para oferecer para os amigos em troca de outro serviço. Sabe que isso... Ah, os brasileiros. Isso que é inevitável. Mas é tecnicamente melhor do que pirataria, né? Isso não é crime. Isso daí vai de encontro... Na verdade, vai contra... Vai de desencontro. Vai contra as diretrizes do serviço. Mas não é crime. O que mais que eles podem fazer para você é falar... Meu amigo, se não pode fazer isso, eu vou bloquear o seu acesso. Ou vou cobrar, né? E o Gabriel Costa, ó, aquecendo aí a discussão. Tá boa essa discussão, hein? Toda vida eu baixei torrent de músicas e filmes. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, apenas filmes e séries. Um belo dia chegou um e-mail da Verizon, dizendo que eu havia baixado um arquivo pelo protocolo BitTorrent, IP address da minha máquina, o nome completo do arquivo com a extensão .mkv e ainda o nome do computador na rede. Confesso que eu fiquei assustado. Me comunicaram que detectaram uma violação de copyright, que se eu continuasse, poderiam encerrar os serviços e eu receber uma multa. Ótimo programa Will e Nanete, vocês são f***, então. Na Europa é pior. É aí que você vê, né? Porque teve outros comentários aqui, como do Diego, que cobrança de torrent é golpe. E em muitos casos é mesmo, mas nesses casos que já rola na Europa, nos Estados Unidos, é real, que aí vem todas as informações de acesso, né? Agora, isso pode acontecer aqui no Brasil, né? A gente sabe que realmente tem esse sigilo dos clientes, que precisa de uma ordem judicial e tal. Mas é possível encontrar. A gente aqui descreveu, o rapaz encontrou o IP da máquina dele. Aliás, eu vou fazer aqui um breve comentário. Estive em Floripa, né? Conversando com o Rafael, do Drone Modelismo. Olha aí. A gente tava falando sobre os comentários. Sabe esse povo que comenta, os comentadores da internet, que acham que são invisíveis? Tipo assim, óbvio. A gente não vai ficar dando bola. Mas, suponhamos que alguém faça um comentário bastante agressivo. Gordo mala. Não, não, não. Algo pesadaço mesmo. Pesadaço. Exemplo. Nossa, aí eu posso... Vocês acham que não? Mas dá pra saber quem você é. Por mais que você tenha um nick bobinho lá. Se quiser, dá pra saber até onde mora. Dá pra saber tudo. Então, tipo assim, a internet não é tão, assim, capa de invisibilidade, não. Não sai fazendo o que vocês quiserem, não. O Dr. Fran também falou, ó, cuidado que isso de torrent é golpe também. Pelo menos todos os que me mostraram era golpe. A minha mãe, por exemplo, recebeu e nem baixar alguma coisa ela sabe. Não, é óbvio que... Realmente o golpe existe. Enquanto tiver gente querendo se dar bem, vai... Tem que ver se é uma notificação como essa, né? Que a gente acabou de ver o relato, que te dá todas as especificações e tal. Porque de corrente, vixe, tem um monte aí. Por fim aqui, ó, o último valeu demais aqui, ó. Eu gostei desse valeu demais aqui, que foi do... O Herbert Coppola, ele falou, e aí, Will, teve um Elon Musk da vida? Um desocupado? Na verdade, eu acho que ele é bem ocupado, né? É, ocupado ele é, que ele usa o tempo dele de uma forma diferente. Não, às vezes, né? Que te mandou um valeu demais pra você cortar o cabelo. Mas esse aqui, ó, é te incentivando a deixar crescer mais. E pra ajudar a comprar os produtinhos pra hair care. Porque eu sei que é caro. Ah, eu sou fã do canal do seu trabalho e o do gordinho. Ligadinho. Ah, ele tá falando do Elon Musk. Não do Elon Musk, é o Elon Musk, é aquele que se passa com o Elon Musk. Ó, a cabeleira, ó. Uh! Uh! E agora vamos começando as notícias desse Loopcast, falando sobre o novo MacBook Air M2. Na semana passada, eu falei que o iFixit desmontou essa máquina e descobriu que a solução térmica ali dentro tá muito básica, né? Tá muito simples. E aí, um youtuber chamado MaxTech fez um vídeo aí nessa última semana, fazendo aquele teste do Thermal Pad. Colocando aí, pra quem não sabe dessa história, começou lá com o MacBook Air M1, que não tem uma dissipação ativa, né? Não tem um ventiladorzinho ali dentro, não tem um fã no cooler. E aí, eles colocaram um Thermal Pad, que é tipo uma fita térmica, pra melhorar a condução de calor entre o chip e o chassi da máquina. O resultado, o chassi fica mais quente e o chip fica com uma temperatura mais baixa, melhorando o desempenho. E ele comprovou justamente isso aí nesses testes. Em vários testes, o M2, ele chega num Thermal Throttling muito rápido, ou seja, o chip aquece demais muito rápido e aí, reduz o desempenho pra não superaquecer. E aí, com esse Thermal Pad, não. Ele aguenta por mais tempo, trazendo um desempenho melhor em várias aplicações aí. Claro que a maioria das pessoas não vai chegar a perceber essa diferença, a menos que você trabalhe, sei lá, com render de vídeo, né? Que você deixa um processamento no talo por muito tempo, não vai perceber muita diferença. Mas aí vem a pergunta, por que a Apple não faz isso? Se há uma solução que é só tacar um Thermal Pad ali, reduz o desempenho... Não seria algo fácil, não é? Tipo, algo... É, é fácil, mas existe uma regulamentação da temperatura máxima que o chassi do notebook deve chegar. Então parece que não pode passar de 50 graus. E o dele chegou em 46, o que já deixa a base muito quente, isso com o risco de queimadura e tal. Eu vi uma história outro dia de um cara lá no Reddit, que ele dormiu jogando o Steam Deck do lado, e aí ficou embaixo do travesseiro e queimou a mão dele toda. Queimador terceiro grau. Ele ficou encostado, o negócio começou a esquentar. É um PCzinho, né? É, claro. Então tem essas preocupações aí. Mas assim, para a maioria das pessoas... Não precisa, mas eu vou fazer. Assim que chegar o nosso, pela Zip4Me. Tá vindo. Calma. Vai chegar. E aos poucos, a Sony barra Playstation vai revelando alguns detalhes sobre o seu novo óculos de realidade virtual, o Playstation VR 2. No começo do ano, ela já mostrou como é que seria o design desse óculos, né? A gente viu ali que ele acompanha muito o design do Playstation 5, mas que tinha algumas coisas que suscitavam algumas dúvidas, do tipo, câmeras na frente da parte ali do óculos. Umas camerazinhas ali. Todo mundo falou, será que vai dar para você ver o que está na frente do óculos? E sim. Agora, o Playstation revelou aí que, na verdade, esse óculos vai ter três modos. Dois modos no modo VR mesmo, e um modo que não é VR, que é o modo cinemático. Vamos lá. Primeira coisa, você vai ter um modo que é o ver através. OOS, que justamente é isso. Você está ali jogando, você pode ativar esse modo para você ver o que está acontecendo, onde você está jogando ali. Isso é bom, porque às vezes eu estava jogando no Oculus Quest, que eu vou falar daqui a pouco, aí eu senti um bigodinho raspando no meu pé. Opa, o que é isso? Bigodinho no pé. Opa, é o coelho. É. Então, por exemplo, ou então você quer ver onde você colocou os controles ali e tal. E é isso. Alguém te chamou, você quer olhar. Então, é para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de situação aí. Então, esse é o modo. É um modo que você não vai ficar usando sempre, porque senão você tira toda a imersão do óculos de realidade virtual, né? O segundo modo ainda VR é o modo broadcast ou transmissão, que ele vai mostrar você usando o óculos. Aí você fala, como? A câmera vai dar uma volta? Ela vai fazer assim? Não. Tem que usar pareado com a câmera do PlayStation 5. A PS... Como é que chama? PS... Esqueci o nome aqui. PS Câmera. Não, não é. Tem um nome. PS5 HD Camera. É isso mesmo. O nome é esse. Câmera HD. É a câmera. Vocês entenderam, né? A câmera do PlayStation 5. Então, aí o que acontece? Na hora que você ativar esse modo, na hora que você ativar esse modo, aí a câmera do PlayStation 5, que vai filmar você se movimentando ali, certo? E outro detalhe também. Você pode delimitar a área que você vai jogar. Então, você pode fazer. Tem um recurso que você pode ser preciso. Fala, olha, aqui tem um móvel. Tem que contornar esse móvel. Aí é exatamente a área que você vai jogar ali, pra que a câmera também saiba onde que você vai estar. E também, na hora de você jogar, o próprio jogo entenda quais são os seus limites. Pra você não ultrapassar ali, não esbarrar no móvel e tudo mais. E tem um terceiro modo, que é o modo cinemático, que esse eu achei muito legal, porque os outros já são meio óbvios. Mas é um modo pra você jogar games que não são VR, porque ele transforma o seu óculos numa tela de cinema virtual. É por isso o modo cinemático. Então, você pode jogar jogos não VR e assistir conteúdo também ali com o seu óculos VR, entendeu? Eu tô imaginando as pessoas levando esse negócio no avião. Daqui a pouco vai ter imagem de alguém com um PlayStation 5, com um VR, não jogando no avião. Pode apostar, vai demorar nada. Bom, enfim, agora o que a gente não tem ainda são os valores e nem a disponibilidade, porque a Sony vai soltando as coisas aos poucos. E por falar em realidade virtual, pra você que tá procurando, tá interessado em comprar um dos óculos de VR mais versáteis, um dos melhores que tem hoje, que é o Oculus Quest 2. Pelo menos esse é o nome original dele, né? Porque aí a Meta comprou, mudou o nome pra Meta Quest 2, mas é o mesmo produto. Ele vai ficar mais caro a partir do mês que vem. Ele vai custar lá nos Estados Unidos 100 dólares a mais. Vai de 400 para 500 dólares. E aí, você deve estar se perguntando, não, é uma nova versão, né? Teve uma atualização, vai ter mais recursos? Não. Não. O Zuckerberg tá simplesmente aumentando o valor do produto. É isso, ele tá mais caro. E eu não sei se isso é parte da estratégia com os novos headsets que eles vão lançar, pra isso não ficar muito barato. Enfim, o fato é que ele vai ficar mais caro e muito em breve isso vai ser refletido aqui no Brasil também, né? Então vamos ver preços mais caros aqui. Então você tá de olho no Meta Quest 2, que aliás, pra você que não conhece, é muito legal. Ele funciona tanto quanto um VR de stand-alone, né? Que você pode rodar os jogos só nele mesmo, sem conectar com o computador. Mas ele também funciona conectado num computador por meio de um cabo ou por meio de uma conexão sem fio. Se você tiver um roteador Wi-Fi 6, eu já mostrei aqui no canal em um outro vídeo essa brincadeira, né? É o meu favorito pro PC por causa disso, né? Que você usa ele totalmente sem fio. Então é muito legal, mas se você tá interessado, compra logo, porque vai encarecer. Aí vai ficando difícil. E a novela Twitter, Elon Musk, acaba agora. Twitter culpa Elon Musk por um resultado não tão promissor, não tão positivo do seu último trimestre fiscal, ou quadrante, né? É muito louco, porque nós aqui no Brasil chamamos de trimestre, mas lá fora quadrante, porque é um quarto do ano. Um quarto do ano que tem dois meses, são três meses, né? Só fazer a conta. É verdade. Então, no último trimestre fiscal, que é o Q2, né? O quadrante dois aí do ano, o Twitter registrou uma receita menor do que o mesmo período do ano passado. E, teoricamente, esse ano era pra estar melhor, né? Era pra estar melhor. Não foi tão diferente assim. No passado foi 1,19 bilhão de dólar, e esse ano 1,18. Então foi quase igual. A questão é que foi menos. Eles esperam mais receita, certo? Em contraponto, por exemplo, ao número de usuários, que vem crescendo. Então, na verdade, o Twitter vem crescendo o número de usuários, que era 229 milhões no último trimestre. Esse agora, o trimestre, tá com 237 milhões, só que a receita vem caindo. E aí o Twitter falou, é culpa do Elon Musk, que fica fazendo esse carnaval aí, essa novela, e tá queimando o filme do Twitter. Por quê? Parece que os anunciantes estão fugindo da plataforma. estão esperando esse embroglio, essa situação se resolver. Então, muitos anunciantes não têm feito anúncios, os que são clássicos, que sempre anunciam, e os novos não estão chegando. Então, veja bem, novos usuários no Twitter, o Twitter vem tendo um crescimento de plataforma, porém, vem tendo um prejuízo aí, que segundo o Twitter, ele perdeu 270 milhões de dólares no último, quer dizer, deixou de ganhar 270 milhões, em contraparte, que no último trimestre fiscal foi 66. Então, ou seja, realmente, segundo eles, o culpado é o Elon Musk, enquanto isso não resolver, eles vão ter duras penas financeiras, por conta desse rapazinho aí. Agora vamos ver se vai desenrolar isso, e se vai acabar com essa história, porque eu não aguento mais. Pra mim, já deu o que tinha que dar. E será que ganha uma treta, hein? Elon Musk ou... Numa trocação de soco? Logan Roy. Não sei o que será essa. Um bilionário fictício. Mas é tipo um... Homem de Ferro, assim? Não. E, galera, valeu demais, valeu demais, valeu demais pela sua participação assistindo mais um Loopcast. Agora, antes da gente encerrar, um recadinho muito importante que a gente vem falando aqui, que é a história do seguro para smartphones. Faça seguro para o seu smartphone. cacau.co 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 Vocês estão vendo o QR Code que está aqui na tela para você conhecer a cacau, que é o seguro para o seu smartphone. A gente já fala de smartphone há tanto tempo aqui e muita gente perguntava, mas e seguro? Porque os smartphones têm virado cada vez mais propriedades de valor, né? É. Propriedade de valor. Então, a gente tem que ficar esperto porque não está barato e a gente sai por aí, às vezes vai numa festinha, acontece alguma coisa. Então, a gente tem que ficar ligado. Mas, às vezes, a pessoa é meio dum-dum igual eu, é meio atrapalhada. Porque, às vezes, é no dia a dia mesmo. É, no dia a dia. Então, um dos seguros que eles fazem é o de quebra acidental. É o de acidente. Às vezes, o pessoal pergunta, pô, queria comprar o Apple Care para o iPhone para eu ter aquele suporte lá, para ter a quebra acidental. Com a Cacau, você tem esse tipo de cobertura também. E não só para o iPhone, né? Não só para o iPhone, para qualquer smartphone. Eu cotei aqui no iPhone e está em conto o valor até, hein? Para um desastrado, é uma boa. Porque se quebra a tela ou quebra o produto, você pode acionar o seguro para você ter uma resolução aí para o seu caso. Exatamente. Lembrando que tudo é feito digitalmente. Você, por exemplo, quer fazer o seguro, você entra no site, está aqui o QR Code, você entra no site, já coloca o seu modelo lá, sobe a sua nota fiscal e a gente gosta de falar isso. Não tem que ser nota fiscal, tem que ser um comprovante que você comprou o aparelho. Pode ser um recibo, pode ser um invoice lá dos Estados Unidos. Uma invoice de fora ou até o print da tela que você comprou num site estrangeiro. Ou seja, Alex, portanto faz. O que importa é que você fez a aquisição, está no teu nome lá, entendeu? E aí você vai lá, comprova isso, tudo digital, você paga por mês, você pode fazer por dois, três meses e desistir, não quero mais. Ou então continuar, porque eu aconselho continuar e o melhor de tudo, tem desconto fazendo aqui, usando o cupom do Lupe. Lupe 15, Lupe L-O-O-P-15, você tem 15% de desconto com a Cacau, vai lá, faz seu seguro. Aproveita, aproveita. Entra no site que você vai ver um monte de coisa que tem lá, tá bom? É de boa, galera, é muito bom. Aí, tem que fazer, não tem que fazer não. É uma coisa que você sai de carro na rua e sem seguro, não existe isso, tem que fazer. Agora sim, é isso aí, Júnior da Nete, mais um Lupe Cast e vai ficando por aqui. Mais um Lupe Cast e chega o fim, muito obrigado a você que esteve em mais um Lupe Cast. Esse foi o 364, 364. E você já sabe, né? Pra gente é importante o seu like, deixa o like aqui embaixo, o like aqui embaixo. Valeu demais também. Deixa o like aqui embaixo. E o valeu demais também. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se agora. E valeu demais, galera. E se você já for inscrito, clique no sininho pra ser notificado de todos os vídeos. Isso aí, errei todas as deixas, mas valeu demais. Valeu demais! A gente se vê nos próximos vídeos de semana acabada. Agora vamos pra live. Pra live. Eu não recomendo, viu? Porque é a única época que eu fiquei sem seguro. Você sabe que a época que você tá sem seguro é a época que acontece esse problema. Eu lembro até hoje, lá no meio a meia, quando a gente tava lá em Santo André, na Pereira Barreto, a gente comprou aquele frigobar que tava aqui, né? Agora tá em casa. Aquele primeiro frigobar que era um festival de... Como é que você falava? Festival de odores. Nossa! Tinha esse fio do Habib de duas semanas, um suco velho. Eu cantava parabéns. Nossa, aquela primeira sede do Lupi era complicado. Um ano que tem esse negócio aqui. Entregaram aquilo num sábado de manhã, assim, sete horas estavam batendo lá e o cara ligando. Eu tava dormindo em casa. Eu acordei e saí correndo porque ele ia embora. Eu ia perder a entrega. E aí eu não estava 100% atento no trânsito. Na verdade eu estava, mas eu não tava com aqueles 110% pra você evitar acidentes causados por outros. Por terceiros. É, então aí um cara friou na bicicleta, bateu o primeiro, bateu o segundo, bateu o terceiro e bateu eu o quarto. Foi um trem assim, um no outro. Aí o quinto conseguiu parar, mas... Meu pai. Eu não tava tão atrasado assim seguro. É... Aí é difícil, viu? Então, seguro é bom. É, dançou.